Foi pedalando esta bicicleta que você já observa nas imagens que este homem de 48 anos foi preso pela polícia militar após uma operação realizada no bairro Morumbi, na rua Jerônimo José Alves. Você está se perguntando aí, por que eu estou carregando esse galão de combustível? Pois é, esse cidadão foi preso com esse galão, ele transportava nesta bicicleta. Só que a polícia militar, em patrulhamento ali pelo bairro, até porque teve vários casos de incêndio a ônibus na cidade de Uberlândia. Então está tendo uma operação. E com isso a polícia deparou com este homem durante a noite de bicicleta carregando esse galão de combustível e no bolso dele um isqueiro. O que ele iria fazer com esta gasolina, a polícia ainda tenta saber, porque ele falou que ia trocar por drogas. Mas chama atenção, né? Num caso tão grande que está tendo aí na cidade de Uberlândia de incêndio a ônibus, esse cidadão com este galão de combustível e ainda por cima andando nesta bicicleta. E os militares da 158 CIA fizeram aí a prisão deste homem. Inclusive a gente vai conversar com o policial para saber mais detalhes a respeito deste homem de 48 anos que se encontra aqui, ó, no cofre da viatura do Estado. Agora ele está aqui na delegacia de plantão, onde está sendo feito aí o HEDS desta ocorrência, onde este galão de combustível foi apreendido juntamente com o isqueiro, que este cidadão que não tem passagens estava carregando ele por quê e para quem ele estava fazendo este frete que possivelmente poderia ser aí utilizado em um crime na cidade de Uberlândia até mesmo para incendiar um ônibus. O indivíduo foi abordado aí por equipes que estavam na operação, ele não tinha aí nota fiscal do combustível e o galão estava em péssimo estado de conservação e sem o selo do Inmetro. Por isso o motivo aí da condução dele, a presença até aqui na delegacia de plantão. Mas o que chama a atenção, ele estava de bicicleta. Inclusive há casos sendo registrados em Uberlândia de incêndio a ônibus. E com isso vocês trouxeram ele aqui para a delegacia de plantão até pelo delegado ali averiguar melhor este caso. Sim, temos esses casos aí. E ao questioná-lo para onde seria utilizado a gasolina, ele deu três versões, né? Três versões, todas as versões diferentes umas das outras. E agora como fica as condições dele tendo em vista que ele foi pego em flagrante? Aí ele vai ser apresentado aqui, já foi redigido aí o Redis e será apresentado aqui para o delegado de plantão. E vale ressaltar, né? Que vocês estão aí na rua, até porque está tendo esses índices, vocês estão fazendo uma operação dia e noite atrás desses bandidos e vocês não vão parar por aí? Sim, o trabalho foi intensificado e estamos com uma operação lançada.